Mitsubishi Cup O circuito é uma das estrelas da terceira etapa da Mitsubishi Cup. Num quadrado de 2x2 km, a galera do 4x4 solta o pé. A pista é muito visual, então acho que o que vai contar bastante aqui vai ser a precisão para as frenagens e para os níveis de curva. Uma situação inédita, dá para ver quase toda a pista. Será que isso pode facilitar a vida das duplas? É bem diferente olhar do alto, como eu estava vendo ali de cima e de dentro do carro. Parece que engana, né? O circuito é aberto, mas o piloto não sabe para onde ir, porque está muito aberto. A gente precisa ficar informando o tempo todo o piloto. O circuito dessa etapa da Mitsubishi Cup tem muitas curvas. E para andar rápido, todo mundo tem que mostrar o que sabe. O piloto vai ter que ter muita coragem para acreditar mesmo no navegador e deixar o pé lá e não tirar. Então isso vai ser o diferencial de piloto para piloto. É hora do navegador achar o caminho de como ajudar a baixar o tempo. Eu conversei com o meu piloto, ele tem que entrar mais forte na curva. O carro está bem firme, a suspensão foi muito bem feita. Então pode acreditar, pode pisar. Eu acho que dá para baixar em uns 20, 30 segundos aí no mínimo. Com o desenho do circuito e os motores girando alto, a poeira se torna um adversário implacável. A pista, como ela é bem travada, a gente às vezes passa ao lado de onde a gente acabou de passar. E isso traz bastante palpa dentro do carro. Um banho para refrescar. Depois é acessar a tocada, porque dá para voar baixo. Olha, você só consegue sentir que voa porque você sente no giro do carro. O motor, o giro do motor e a roda gira no alto. Mas você não imagina que você salta um metro e meio, dois metros de altura. As bandeiradas já são o prêmio. Só que no alto do pódio, tudo fica mais bonito. Maurício Neves e Clécio Maestrelli seguem fazendo uma ótima temporada na L200 RS Master. Augusto Soares e Roberto Brandalize sentem o gostinho de vencer na L200 RS. Na TR4R, Luiz Frantz e André Munhoz mostram que estão no caminho certo. A Mitsubishi Cup tem encontro marcado agora em Taubaté. Mitsubishi Cup.